14 de Fevereiro 14 de Fevereiro É o dia de São Valentim Amor, amor Significas muito pra mim Tu és aquele sonho mais real Que Deus me fez viver Amor Nesse dia tão especial Vou te abraçar Vou te beijar Sem parar Vou te abraçar Vou te beijar Sem parar Moça Tu és o meu mundo Minha vida É você Meu amor Que Deus ilumine Nosso namoro Vou te mostrar Que te amo Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer As mais lindas palavras Amor Saem nos teus lábios É contigo Que eu quero viver A minha vida Amor Não quero te perder Não, não Nunca, nunca Mangas de problemas Não tenho Mangas de bias Não garba Mas enfim Amor Pavor Insubstituível Amor Mangas de bias Não garba Ei, amor Mas enfim E amor Que na arena Na noite 14 de fevereiro Dia dos namorados Dia de São Valentim 14 de fevereiro Dia dos namorados É o dia de São Valentim 14 de fevereiro Dia dos namorados Dia de São Valentim 14 de fevereiro Dia dos namorados É o dia de São Valentim